Vá do sofrido Aqui presente estás Com a certeza que nunca mais partirás A minha vida, corpo e alma te darei Tu és a metade que eu sempre procurei Agora aqui, todo o meu ser Já se ilumina com um novo amanhecer Nunca pensei a amar-te tanto assim Algo de novo surgiu em mim Amor, abraça-me e fica junto a mim Promessa eterna que nunca mais terá fim Juras de amor e de paixão Que o céu ouviu e as nossas almas se unirão Nunca pensei a amar-te tanto assim Tanto assim algo de novo surgiu em mim Amor, abraça-me e fica junto a mim Promessa eterna que nunca mais terá fim Juras de amor e de paixão Que o céu ouviu e as nossas almas se unirão Juras de amor e de paixão Que o céu ouviu e as nossas almas se unirão Que o céu ouviu e as nossas almas se unirão Que o céu ouviu e as nossas almas se unirão Que o céu ouviu e as nossas almas se unirão Legenda Adriana Zanotto